Me recordo que fui boiadeiro Já transportei boiada demais Tinha um lindo cachorro campeiro E também os bons animais Não transporto mais boiada Porque o progresso evolui o bastante O que eu tinha tudo se acabou Só resta comigo o antigo berrante Ai, ai, só resta comigo o antigo berrante Eu recordo os pantanais e a poeira do estradão A boiada que eu transportava Hoje viaja só de caminhão Para mim a maior tristeza Eu não consigo esquecer um instante O que eu tinha tudo se acabou Só resta comigo o antigo berrante Ai, ai, só resta comigo o antigo berrante A minha última viagem Eu não esqueço um instante Com mais de mil pantaneios A poeira era bastante A boiada estourou Lá nos cabos de chavante Deixei de ser boiadeiro Mas eu me disfarço tocando berrante Ai, ai, ai Mas eu me disfarço tocando berrante A boiada é bastante Tchau, tchau.